Agora você vai conhecer um projeto sociocultural desenvolvido no interior de São Paulo, em Campos do Jordão. É o quadro Gente que Vale. Hoje nós estamos em Campos do Jordão, cidade turística do interior de São Paulo. Nós vamos acompanhar um projeto social que atende cerca de 700 crianças e jovens. Acompanhe com a gente. Eles são alunos da rede pública e querem mostrar talento. Nesta escola de teatro, além de arte e cênica, eles aprendem canto e outras atividades artísticas. São crianças e jovens de famílias de baixa renda que fazem parte do projeto cultural da Fundação Lia Maria Aguiar, de Campos do Jordão, São Paulo. Vocês não sentiram nada. Podia ter acontecido com o palco e a noite nossa. A iniciativa, promovida pela Fundação, ganhou apoio de empresários e de pessoas famosas. A atriz Fafi Siqueira é uma delas, que além de atuar no palco, ajuda os jovens alunos na fase de ensaio para a apresentação de um espetáculo musical na cidade durante o Natal. Para a gente é difícil, porque a gente tem duas funções, a de interpretar bem e a de ser generosa, dando a eles o que eles precisam para um dia, se tiverem que realmente encarar de uma forma profissional e não como um hobby. São quatro aulas por semana. Os alunos não pagam nada pelos cursos e ganham refeições. A princesinha é o nome do espetáculo que vai ser apresentado. O musical reúne no palco um elenco de mais de 100 artistas. E é muito legal, porque desde pequena eu já queria ser atriz ou cantora. E aqui eu já estou realizando um sonho meu. São 140 figurinos e, de acordo com a diretora de coreografia do musical, talento é o que não falta. E tem uns que a gente já pensa em levá-los para São Paulo para fazer teste, porque eles mandam muito bem. A noite é Natal, muita coisa acontecerá. E os seus olhos vão ver o destino de um homem mudar. O que a Dona Lia faz e a fundação em si faz é um projeto maravilhoso. Eu acho que muitas pessoas tinham que imitar. E vocês gostariam de ver projetos iguais assim? São muitos, com certeza. Acho que ajudaria muito e a gente conseguiria desenvolver um mundo muito melhor, com certeza. A fundação atende hoje cerca de 700 crianças e jovens. Segundo o gerente social, antes de fazerem parte do projeto, os estudantes passam por uma pré-seleção. O trabalho sócio-cultural começou em 2009. A transformação que acontece com essas crianças e com esses jovens, de um momento em que eles iniciam os trabalhos aqui na fundação, até um período ali de um ou dois anos depois, o que se caminha em relação a isso. E os resultados têm sido extremamente positivos. Então, para a gente foi uma grande oportunidade mesmo. E ter a fundação é muito bom. Música